Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós já estamos no jogo das portas, então bora lá, né pessoal? Vamos nos jogos da porta. Então já a gente chega nas 100 portas, gente, como que vai ser isso? Então bora lá. Quantas pessoas, gente? É, um... Gente, eu sei que... Vamos lá. Tá todo mundo bugado aqui. Então, vamos de escritos aqui. Então, gente, vamos de duas pessoas, né? Vamos de aqui. Se você não é inscrito, então bora lá. Já volto. Voltamos, pessoal. Só tá eu aqui. E, gente, nem esqueçam de dar o like, então eu vou contar até três de vocês que deixaram. Um, dois, três. Deixa o like. Então, gente, tá eu aqui. Gente, acho que esse... Tá bom. Ah, vou tentar começar. Vamos lá. Ah, gente, achei uma chave. Ah, a chave ali, gente. Gente, sei, é que isso? Vamos lá. Gente, a gente já tinha jogado um pouquinho mais. Não, deu. Gente, todos no jogo, tipo, quando piscar a luz é porque te sumiram. Te se esconder numa maio, gente. Se piscar a luz é porque tá vindo... Ai, piscou a luz. Saiu aqui, piscou. Gente, piscou um pouquinho. Ficou até. Ai, me ajuda. Eu não sei onde que eu tô. Gente? Ai. Eu tô sozinha, mas tá bom. Tá bom, gente. Aquela porta tá fechada. Vamos ver. Porta nove. Ué, como assim? Uau, deixa eu passar. Ai, meu Deus. Vamos lá, se a gente toma um susto. Ué, que lugar é esse? Não tô orçando nada, né, gente? Ah, achei uma alavanca. Ativei ela. Vai bola pra cima. Ai, gente, se tiver um bicho... A gente já está no susto. Aqui. Ai. Gente. Aonde que eu tô for? Tô com medo se o bicho vir. Ai, tá mais escuridão, gente. Tô vendo nada. Ali. Se o bicho vir. Só tem uma mais. Uh. Ai, meu Deus. Eu não sei onde que eu tô. Você ia pra ele se esconder? Meu Deus. Não tô escutando o bicho vir. O bicho tá vindo? Biscoi. Biscoi, gente. 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 Passou o bicho. Eu falei. Gente, como assim? Ai, que susto. Meu Deus, gente. Ainda bem que eu consegui. Nossa. Como assim? Ui. Tá tudo escuro. Cadê a porta? Eu não tô vendo nada. Ai, eu saio daqui. Tô com medo. Tô com medo. Não, gente. Não, não, não. Ai, meu Deus. Não sei se tem tantas perguntas. Ai, vamos tiver muita calma, gente. Ai, eu não sei. Eu tinha um bicho. Nossa. Meu Deus. Estamos na porta 17. E sim. Ah, não, gente. Mas, então, gente. Vamos sair a vinte. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E um beijo, pessoal. Não vou vir mais, não. Tchau, tchau, gente. Ah, socorro! Tchau, beijo! Tchau, 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 tchau.